olá preciosas e preciosas do canal estou aqui na tonic jeans a loja no primeiro andar bem próximo ao caixa eletrônico é loja 1094 e 1095 pra vocês estou aqui com a linda com a joyce nossa modelo hoje pra mostrar pra vocês que tem também plus size tá tonic trabalha do 36 até os 52 né e vamos ter esses modelinhos novos que chegou pro site olha só vestindo super bem preço top pra você sacoleira atacadista vem conhecer aqui a tonic jeans fica no shopping voltinha prêmio no primeiro andar loja 1094 esse tá quanto linda 40 reais ou atacado o atacado nosso mínimo é quantas peças na loja 6 peças pode ser variada tá meu amor então você pode pegar shortinho saia saia mini saia que tem variedade de produto vai ter colete vai ter salopete tudo pra vocês que chegou vários lançamentos também ó saia dessa que a sensação do momento apenas 70 reais no atacado né 60 reais no atacado e ela vai do 36 ao 46 top hein vem conhecer e esse shortinho que a linda também tá a joice tá vestida a joice tá vestida olha que arrasa gente vestido super bem vai ter do 36 até o 44 né daquele lá até os 52 36 aos 52 então esse é o que a nossa preciosa tá vestida tá bom vamos mostrar mais modelos pra vocês a tonic jeans tá com muita promoção arara de 25 reais arara de 29 reais olha só 25 29 99 arara de 3 por 100 e vários lançamentos pra vocês aqui olha só os amores ver conferir as novidades que aqui é sucesso ó final de ano é aqui na tonic jeans essa aqui tá quanto linda 45 saia do 36 ao 36 ao 46 apenas 45 reais atacado e esse aqui uma salopete maravilhosa e esse aqui uma salopete maravilhosa de quanto 45 45 também essa branquinha charmosa 50 50 reais e vamos mostrar mais modelos também no cruzado pra vocês tá meus amores vem aqui pra toriguinho olha só meus amores chegou muita novidade aqui para o seu final de ano vai ter mini saia vai ter shortinho vai ter bermuda e esse modelinho maravilhoso do 36 até os 52 por apenas 40 reais vestindo super bem a nossa modelo joias aqui arrebentando tonic jeans é jeans pra você do 36 aos 52 então vem conhecer nossa loja abriremos domingo tá domingo a partir linda a partir de qual horário domingo a gente vai abrir 6 da manhã até as duas horas 6 às duas né e isso vem pra tonigui e de segunda a sexta de 2 da manhã às 16 horas aqui no shopping voltier prêmio no primeiro andar do 36 ao 36 ao 46 e a nossa joias tá vestida no modelo mais claro olha que luxo gente lindo olha a parte de baixo aqui olha esse é lançamento pra você levanta bom bom também voltando para quebrar quebrar aqui o nosso blusseis está quanto linda 45 45 no atacado 45 no atacado lembrando que o atacado aqui são seis peças variadas né ó vai ter esse luxo nessa cor clara e na cor clara e escura também olha que lindo maravilhoso jeans é aqui na tonic jeans variedade tem tem também as fler tem variedade aqui de modelos então vem conhecer a loja ó vai ter que ver se você vai 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 ver se vai ver se vai ver se você vai ver se 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 vai ver